Do lindê, vem go pra lha Zem go ma ro quedená Sal go pra lha, que aí vê de lá Zem vim quedená Do lindê, vem go pra lha Zem go ma ro quedená De lá pra lá, de lá pra lá Zem go de gê, de lá Zem go ma ro quedená Do lindê, vem go pra lha De lá pra lha, de lá pra lha Zem go ma ro quedená O slen sa vim quedená Zem go kedená A, ini pravene sama pete Tkátse A, ini pravene sama pete Tkátse A, ini pravene sama pete Tkátse Eu sempre vou parar o tecna A mim se alça pra ganhar Pra em nome dos maiores alça E ao teatro Eu sempre vou parar o teatro O teatro Eu sempre vou parar o teatro Música Dólim de peco tenha, saíba mentira e dole, caíquera Amém. Amém.